Oi, gente! Eu sou a Rafa e eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje vamos ficar 24 horas comemorando o aniversário do Carvalho e Tchau! Como vocês já podem ouvir, gente, estamos aqui com o barulho da panela de pressão porque já começamos o preparativo para o Jantar e teremos a panela de pressão! Como que a gente vai fazer a panela de pressão? Ai, eu não sei o que acontece! Quando eu falar com o cardápio, a gente perde não sei quantos neurônios, né? Gente, mas falar que o Jantar quer uma panela de pressão foi demais! Teremos carne de panela de pressão! É carne de panela que fala, é carne de panela! Gente, eu tô falando! Agora você fala o restante do cardápio! Vamos ter carne de panela, maionese e vamos ter a mandioca e clara! Aquele bolo que a gente vai do vídeo, entendeu? Se você não ouviu, a gente vai lá no vídeo, está aqui na descrição! E assim, olha... No meu aniversário também teve maionese, mas a diferença da maionese do clara é que ele gosta com maçã! Gente, eu lembro desde criança, toda vez que a minha mãe fazia, tinha que ter maçã! E aí, eu adoro! Adoro não, né? Eu não, eu não gosto! E vocês? Comentem! É, comente aí se vocês gostam! Gente, pra mim não dá, não pode ter fruta na comida! Ah, não dá! Eu só não faço muito de uva fácil! Mas maçã eu amo! Ai, não dá! Eu amo! Eu amo! E aí, então aí já está, né? A batata e a cenoura! A gente pode colocar mais ingredientes! Vou colocar ovo! Então, milho eu já posso colocar, né? Sim! Então, já vamos colocar aqui o milho! E vai também... Gente, o diferencial também da maior relação é o pepino, eu acho, viu? Eu gosto bastante também com o pepino! O pepino fica muito bom! Então, gente, o pepino aqui com a cebola eu já vou colocar! Ai, você pega isso! A cebola fica muito legal! Eu vou picar, vou picar! Então, isso eu já vou colocar aqui! Eu vou picar! Era pequenininho? Eu esqueci! Chefe! Se você esqueceu, imagina eu! Chefe! Era pequenininho, chefe! A chefe não tá vendo! Vai, vai que vai! Vou picar uma casca de uva aqui minha, gente! Vou picar os ovos agora! Era quadradinho, né gente? Acho que tudo faz! Até porque, na verdade, quando coloca na maionese e fica mexendo, tudo vai ser despedação! É verdade, né? Já vou colocando aqui maionese! Já vamos dando uma mexidinha aqui pra ver! E o tchan do cruzão, gente! Nossa, eu ia falar cebola de novo! Tô pensando que faz cebola! Como que é o nome? Ah, maçã! Agora que ficou pronto, vamos separar aqui! Porque, gente, vamos fazer uma parte com maçã e uma parte sem maçã! Gente, a maionese diminuiu muito porque, assim, a gente ficou provando, sabe? Provando! Foi a tia do Jorinha, o Perrengue e a Mário! Eles comeram quase tudo! A Mário, pra provar, ela colocava na mão, gente! Sério! Sem brincadeira! Não tanto assim, ela colocava na mão! Ué! Mas, gente, é porque, assim, a gente que tá fazendo, a gente tinha que provar várias vezes! É verdade! Pra ver se tá bom mesmo! Viu? Tipo assim, pra provar se tá com sal! É isso? É! Aí você coloca mais um tiquinho e prova de novo! Acho que precisa provar de novo pra ter certeza que tá bem! Vai no toque! Inale! Ok! E agora é só misturar! E já tá pronta aí a maionese, né? E, gente, vamos dar mais viada que tá vindo fogo! Vamos ver, ó! Ó, o arroz também já está pronto! O que mais tem aqui? Ó, carne de madeira com linguiça também, ó! Ok! Mesquitão feijão! Ó, mandioca cozida! E aí daqui a pouco, gente, vamos arrumar aqui a mesa e comer! E vocês estão mais ansiosas pro jantar, não pra sobremesa! Gente, como já está tudo pronto aqui na mesa, o aniversariante vai fazer o prato primeiro! Então, bora! Bora, bora! Vou colocar um arrozinho! Arrozinho, eu coloco! Ah, tá! Porque tem que ser a primeira coisa! E de vocês, feijão é por baixo ou por cima? O meu é... o feijão é por cima! Eu também, por cima! Tá bom? Ai, que cheirozinho! Ótimo, pai! A porra! Mas... É verdade, né? Feijãozinho! Quem gosta de feijão, gente? Nossa, hoje tem tudo o que você gosta, né, pai? Eu já vou estar colocando a maionese já pra ele, gente! Só isso, pai! Ajuda eu, gente! Uma maionete! Caprichado! Sim! Acho que ele vai repetir! Eu tenho certeza que ele vai repetir! Depois tem sobremesa, hein! Tem sobremesa? É! Tem bolo hoje? É um bolo tiktok! Tem bolo hoje, a gente perguntando! Eu quero bolo tiktok! É, lembra o bolo do tiktok? É! É uma delícia, nossa! É aquele copinho então, aquela sobremesa especial pra mim! Uau! Ó o prato do Cruzão! Agora vamos todo mundo mandar os pratos também! Gente, hoje tem um casal ilustre na minha casa, o pai e a mãe do Michel, e a gente vai começar a comer, hein! Uau! Uau! Bora comer! Ah, que delícia! Hummm! Nossa! Vou ficar preparando de tão ansiosa por este momento! Da hora que você come, ah, é uma alegria, né? Nossa, minha barriga tava gritando já com a comida! Hummm! Isso porque já roubou um monte de maionese! É verdade, experimentou um outro maionese! E essa maionese aqui, com a frutinha! Hummm! Qual as duas frutas que eu gosto de comer comendo, quem sabe? Bananas e maçã! Acertou! Tá gostoso, pai? Desculpa! Essa maionese com maçã tá uma delícia! Hora do parabéns! Parabéns! Vamos lá! Pode sair dia velhinha? Vai, pai! Vai pra todo mundo doido pra comer esse bolo! Só você que provou! Nós não provou amanhã! Tá uma delícia! Se você não quiser comer o bolo inteiro, eu vou comer amanhã! E o parabéns! 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 Ao você mas para a ruta querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Na cabelinha! Na cabelinha! Cadê manhã! Pad midido, pedido! Vamos gente! Já fiz! Mas já! Já pagou! Você pediu, pai? Ai pai também. A gente vai ficar quietos. Sabe o que eu vou pedir? Saúde pra todo mundo! Isso! Quer mais saúde? Vamos! Saúde pra todo mundo! Mais saúde! Mais saúde! Eita! Mais saúde! Vem! Cuidado com a porta, vem! Mais saúde! Carabéns, Eva! Pra tirar essa boca! É infinita! Gente, agora eu vou cortar o bolo delicioso. Parece que tá com glitter no nariz. Tá com glitter? É, tá com glitter aqui no nariz! Pra você, Mário? Certeza que não foi solagem? Não foi não, hein? Nossa, gente! Parece que tá bem molhadinho. Hum, quem já tá louco pra provar esse bolo? Olha, tá molhadinho! Nossa! O tamanho do pedaço! O tamanho do pedaço! Eita! Opa, o que você guardou pra você? Ó, esse pedação aqui é pros amoros! Aê, amor! Amor! Tá bom? É uma delícia! Deixa eu pegar... Tá desmoronando! Tá desmoronando! Se tá desmoronando é porque tá bem molhadinho! Tá bem molhadinho! Olha, gente! Uau! Vamos comer! Gente! Hoje, né, eles comemoram quantos anos de casal? Hoje é o aniversário de 54 e 34 anos de casal! A gente casou no dia do meu aniversário de 20 anos! Pra quem é almoçado! Bora comer! Hummm! Todo moço deliciano! Vamos ver o cruzão aqui, ó! Muito gostoso! Um geladinho, gente! Que delícia! E o glitter dele continuou! Cadê? Eu não tô achando mais! Aí, aí, aí! Não, depende de como você se mexe e dá pra ver o glitter ali, ali, ali! Nossa, a gente fazia um bolo um dia antes! Gente, tá muito bom! Tá provado aí, gente! Hummm! Que delícia! Esse gozo bem molhadinho! Esse chorinho que o meu colocou aqui tá bem molhadinho, ó! Esse chorinho aqui, gente, ó! Essa rapadinha! Esse é o tchan do bolo! É o tchan, 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 tchan! A rapada não é gostosa! Só eu vou seguir uma rapadinha! Eu ganhei também! Ah, saiu! Só que eu já comi! Tá muito gostoso! Obrigado, gente! Se quiser fazer mais um bolo amanhã, eu aceito! Que é o seguinte! Gente, nós vamos almoçar, porque depois a gente vai dar uma saídinha, né? É, daí o almoço de hoje a gente vai ser o Restodonté! Isso! Você conhece esse palinho super chique francês? Restodonté! Que se chama? Que a gente vai mostrar pra você o que que é, gente! Olha o nosso Restodonté! Tcharam! Ah, esse aqui não é Restodonté, gente! Só esse aqui não! Que esse foi feito um toque especial! Aqui, gente! Isso aqui é abobrinha com ovo! Na verdade, fez, olha, gente! Mandioca, sabe? A mandioca de ontem passou no ovo batido, e aí o que sobrou de ovo também colocou aqui na abobrinha, sabe? E aí feijão e arroz! É! Então, só a mandioca que é o Restodonté modificador! Isso! Ficou chique, sabe? Modificador! Pode ficar dou com brava ainda! Brava! E coisa, gente! A maionese! Tava esquecendo a maionese! Só maçã e sem maçã! Então, vamos na nossa frente sair, vamos lá! Bora! Tinta na classe! Tinta na classe! Tinta na classe! Tinta na comida com o banho, hein? Eu peguei, gente! Eu peguei pra gente ter e deixei aqui! Fala oi, Henrique! A cadeia da tia que ser mais alta, né? Oi! Oi, gente! Oi! Oi, é? A boca! A boca! A boca! A boca! A boca! Gente! Bora! Bora! Estamos todos prontos para sair, né? E onde vamos? Gente, nós vamos num lugar que é o favorito do nosso pai! Não conta! Comentem! Vamos ver! Quem sabe, gente! É um lugar que o Cruz ama! Tipo assim, ele vai praticamente todo dia! Se a gente falar assim, então vamos passar o aniversário dele onde ele gosta! Tô me puxando aqui, eu querendo ver! Oi, gente! Onde é que a gente vai, pessoal? E eu entrei aqui pra falar com vocês, gente, mas eu vou num outro carro com o Perrenga! Tchau! Tô daqui a pouco! Tchau! Tchau! Estamos! E acertou quem disse o Tênis Club! Vamos olhar! Sério? Trouxe uma garrafinha de água, eu tô todo no estilo corrigida aqui! Nossa, emelente. Olha o look dele! Pior que eu também trouxe garrafinha de água porque pra ficar se hidratado, né? Então eu falei, nossa, eu vou chegar lá com as garrafinhas de água se todo mundo vão achar que não é fit, mas não é. Não quero nem tocar uma roupa aí! Nossa, Turno! Olha que linda essa árvore! Fazer uma fotinha liçura! Vou procurar um lugar bonito, gente, porque eu vou fazer uma foto com um cruizão pra eu postar no meu Instagram! Parece uma figura que não parece! É, só que roxo, né? Olha lá, modelo. E aí, gente, a gente vai aqui passear, fazer umas fotinhos, ficar aqui de boa, depois a gente vai lá comer uns petiscos, enquanto o Exclusão vai ficar lá jogando tênis. Você vai lá na minha bolsinha? Bolsinha? Eu acho que entra até eu, se bobear, né? Eu acho que entra, Jair. Entra eu ali dentro. Ou, ele vem com uma mala, por isso que a gente fala que ele mora aqui. Porque ele vem com mala em tudo, minha gente. Nossa, é bolsa challenge pra ver quem entra na bolsa. É bolsa challenge. Gente, viemos aqui na parte que tem pracinha, sabe? Pracinha? Seria parquinho, né? Verdinhos, né? Como que fala? Isso, isso, parquinho. Olha essa quadrinha aqui, menino, tinha, né? Não tinha, não. Ai, que fofo. Futei, olha, será que a Amy e a Carla vão brincar aqui? Vão. A Carla e a Amy e mais outros que viram. É, quem trouxe aquela das outras. Todo mundo acha que a Mara já tá grávida, mas ainda não. É, não, gente, ainda não. Mas é que como já está nos planos, né? Sim, futuramente, né? Vamos brincar, Amy? Vamos brincar. Vamos lá? Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar, é, parquinho e vamos? Então, eu tenho que ver aqui, a gente já tomara. Tá tudo verdinho. Já tomara lá, ó. Onde? Ah, nossa, vocês estão vendo, gente? Gente, quem lembra esse parquinho aqui também que a gente veio fazer as fotos quando a Mara tava esperando a Amy? É verdade. Foi o primeiro que saiu, né? Foi o primeiro que saiu, da flor rosa. Da flor rosa que caiu. Gente, eu tinha que ter vindo com aquela roupa pra refazer a foto. Foi ali atrás. Né? Eu tinha que refazer a foto. Eu tinha que refazer a foto. Não é? Não. Não é outra coisa, não é? Tive um aviso, sabe? Um sinal. É. Primeiro sinal e a gente não acreditando. Olha. Ai, que legal, Amy. Eu ia cantar assim, você está contente de bater palma, mas não, ela não pode soltar a mãozinha. Ela não quer soltar. Você quer ficar nesse, Amy? E a gente, vamos brincar aonde? Olha, a gente pode brincar. Pô, esse grandão aqui a gente pode, eu acho, hein? Olha o tamanho. Pior que esse daqui é tão grandão, né? Esse aqui é gigante, gente. Mara, olha ali, ó. O brinquedinho pra não brincar tá ali, ó. Academia? Academia. Ih, hoje eu não vi apropriada não, olha. Pocotó, 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 Pocotó. Ó, o pacavalinho, o pacavalinho. Tem que segurar, isso. Vai, Diero, coloca a cara pra brincar aí também. Segura. Vai, Caílinha. Vai, Caílinha. Vai brincar também. Vamos, ó. Tchau. 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 A cara dela, gente. Ela tá dura nisso aí. Vamos, vamos. Olha lá. Olha o câmera tá correndo também com a gente. Vamos, vamos, vamos. Olha a câmera, gente. Ai, meu Deus do céu. Corre, câmera, vó. Corre, corre. E Emy já está em outro brinquedinho. Não, é mentira. Só que tu tá falando assim, pai, vamos fazer uma foto dele. Tá, já vou. Aí ele vai no outro brinquedo. Pai, vamos fazer uma foto. Aí, ó, pai, a foto é pra eu postar no Instagram dele. Daqui a pouco, gente, ele já tá pingando suor aqui. Nossa, aí, ó. O solo já tá batendo na gente, ó. Daqui a pouco vai escurecer e ele não vai ter feito a foto comigo. Ai, que legal, Emy. E ela tá toda feliz nos brinquedinhos se mexendo, ó. Ai, que gostoso, né, Emy? Aí, Emy, aponta qual você quer ir agora. Qual você quer? Qual você quer. Nossa, gente, dá pra ver esses mosquitos, olha. Aponta qual você quer ir. Ah, de novo? Qual que é a Emy gostou mais? Olha lá, ela apontando. E lá? É pra lá? E esse aqui? Esse aqui você não foi ainda? Uuuuuh. Eeeh. 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 Olha, gente, a gente vai voltar lá pra frente pra procurar um lugar pra tirar foto. Só que ela fica apontando ainda pro brinquedinho, olha. Eeeh. Uau, uau. Uau, uau. Acho que ela não quer ir lá pra frente, ela quer ficar aqui. Bora fazer foto correndo, daqui a pouco a gente volta. Eeeh, eu vou fazer foto e depois ela volta. Eeeh. Eeeh. Gente, enquanto a gente vai lá fazer as fotos, a Renca disse que ia ficar aqui na academia malhando. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha, cuidado. Obrigada. Ah, não me mostrou bem. Não. Só que não. Só que não. Só que não. Brincadeirinha. E elas estão aqui tirando fotos. Olha a pose dela. Uhuuu. Gente, olha o solzinho que ficou naquele canto. Olha aqui, ó, no retrato. Que bonito. Olha, gente. Adorei. Foca a câmera. Olha. Adorei. Olha ela. Ai, sou eu. Sou eu. Parabéns à gravidinha fazer fotinho. Dá um cheiro na flor. Vê se ela está cheirosa. Que que... Uau. Agora deixa eu tirar mais de longe pra aparecer bariguinha. Uhuuu. Pera que deu um intruso no cenário. Eu vou te dar uma flor. Um intruso apareceu. Ah, não me deu muito boa. Ai, nem que tá uma flor pra ela botar. Mas tá murchinha, gente. Murchinha. Ah, ela tava aberta, gente. Olha. Ela murcha. Não vai dar um abraço aí, não. Uau. É você. E aí? Não. É nós. Eu e Caiminha. Eu vou lhe dar uma foto. Eu e a Sonia pegamos uma coxinha pra cada. É, né, gente? Nós vamos lá no fraldário, porque aí ele fez uma coisa, né, ele? Uma coisa chamada cocô. Vamos lá trocar, gente. A gente já volta. Enquanto isso, eu e o Perrenga vamos ficar comendo aqui, que a gente pediu. Como que chama mesmo? Porção de frango. Não, 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 não. De frango? Filé de frango? Acho que é filé de frango, né, gente? É isso. Pedimos uma porção. Agora vamos ir lá ver o vovô Cruzão jogar. Né, Amy? Gente, até tipo anoiteceu, né? Então, e o Cruzão ainda tá jogando. Gente, ele fica muito tempo jogando. Nossa, eu não sei como ele consegue. Vocês estão escutando já? Ele joga... Ele joga... 10% ou 1% só dessa vontade de jogar que nem ele tem. Gente, é que parte eu. E eu imitando pra jogar e fazendo... Né, Amy. Ó, vovô, faz assim... Você tá ganhando? Ai, eu acho que tem um negócio de placar ali, mas eu não entendo. O Cruzão é mais bonita, mas eu não entendo. Mas então, ali o Cruzão gritando ali. Oi, pai! Quem tá ganhando? Ixi, a câmera tá focando. Ali, a câmera achou o Cruzão. Gente, nosso pai tá jogando tênis com o professor de tênis. É um pouco difícil de ganhar essa, eu acho, né, não? Gente, contra o professor de tênis. É óbvio que ele tá perdendo. Não, e parece que o pai corre, corre, ele tá lá. Vai de bola, ó. Ó, eu, o pai corre, ó. Ó, ó. Isso. Não, e dá pra ver daqui, gente. Nós tomamos uma, mas dá pra ver que tá pingando o suor nos braços dele. Olha o que que a Amy fez. Sabe por que que ela faz isso? Porque ela adora fazer isso aqui, gente. Quer ver se ela... Ah, ela joga porque ela gosta de pegar, ó. Só que o dia inteiro assim. Ó, 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 você vê? Ó. Gente, o lado bom que a gente já faz, ó, um agachamentinho, né? Ó, um agachamento. Não, eu já aprendi. Eu nunca vou abaixar a Kayla pra pegar as coisas, porque senão ela vai jogar pra eu abaixar pra ela pegar. De novo, ó. De novo. A gente fez uma vez. Depois que a gente fez, a gente falou assim, não devia ter feito isso. É, já aprendi, não farei isso. Né, Amy? Aí ela fica querendo, ó. Não, por isso que é bom assim. É o primeiro filho, a gente aprende as coisas, né? Ela não faz isso, né? Ela ficou brava que a Mara, ao invés de deixar ela pegar, a Mara que pegou. Cadê a mulher? É. Olha lá, vovô. Ai, faz tchau pro vovô. Faz tchau, Amy. Não, vovó. Ai, Amy empolgada que o vovô tá vindo. Vai fazer uma ótima tênis, Amy? Olha a bolinha. Olha lá, vovô. Ai, ela fazendo, vem vovô. Vem vovô. Vem vovô. Ah, vovô não quer vir. Vovô tá ali conversando ainda e ela tá aqui chamando vovô. Então, já que vovô ainda tá ocupado, vamos lá ver seu pai, Amy. Ela quer o pai agora, Mara. Ela quer o meu pai, gente, não o pai dela. É que a gente ia lá ver o pai dela, mas ela quer o pai dela. Vamos ver seu papai lá. Tchau, vovô. Tchau. Tchau. É, tu tá suado. Vovô tá suado. Vovô tá suado. Vem. Ai, credo, Amy. Vovô tá suado. Vovô tá suado. Vovô tá suado. Vovô tá suado. Não, Amy. Tá molhado. Não tá suado, não, credo. Vamos ver seu papai, Amy. É, vamos ver seu pai. Faz toalhinha. Faz toalhinha. Não, credo, tá suado. Ela vai ficar fedendo. Vai, não leva seu pai. Vamos. Essa Amyzinha tá um grude com esse vovô, gente. Eu não sei quanto... Antes era com a nossa mãe, né? É. Se tira ela do cruzão, ela chora. Nossa, todo dia ela dorme com ele lá no sofá, né, Amy? Tipo, não dorme a noite, mas cochilo da tarde, sabe? Todo dia. Nossa, pior que lá do outro lado. Nossa, tá longe, hein. O Boma tá jogando lá pra lá. Não, ele também tá jogando há mais de uma hora. Ó a florzinha aqui, ó, que avisou que seria uma menina. Sim, Amy. Foi? Eu acho que era a Amy que veio e assoprou essa florzinha pra cair do lado da mamãe quando tava dando foto, hein? Eu avisei eu, mamãe. Foi, Amy. Foi, né? Quando ela vê as florzinhas da tia do joinha, ela fica doidinha. Ela fica com o dedinho assim. Ai, doida pra pegar com o dedinho. Vou puxar o zoom no bomba pra vocês verem ele. Olha o bomba ali. Olha lá, olha lá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Oi. Olá. Tudo bem? Saindo do tênis clube, agora vamos pro restaurante e jantar. Bora comer mais. Bora. Você quer um passeio com emoção ou sem emoção? Com muita emoção. Vou puxar o freio de mão. Comidinha do Ademir. Parmigiana. E o meu escondidinho. Música Para a música. Para a música. Fala. Edita o meu prate de frango. O da Mario do Bom ainda não chegou, gente. É. E aí tá difícil pra conversar aqui, gente. Porque a gente tá tocando música toda hora, sabe? Então a gente tem que falar. Não vai ficar parando de falar a música ali. Quer dizer, tocar a música. Tá bom aí, Gerald? Hummm, delícia. Cadê meu prato? Meu prato não chegou ainda, gente. Cadê meu prato? De todo mundo já chegou. Menos de nós dois. Hummm. Nossa, que delícia. Ai, vai voltar a música. Vai voltar ali. Só comendo rápido, pra depois segurar ele. Ai, depois não é que come, né? Gente, já voltamos pra casa. E assim, eu já estou até desmontada. Mas ao mesmo tempo montada. E ao mesmo tempo montada. E ao mesmo tempo montada, porque eu pintei minha azul. Olha só, vocês gostaram. Vermelho com glitter. Olha que linda. Porque a gente foi dar banho na Amy. Daí eu também já banho junto. Tirei minha maquiagem. Coloquei minha pijaminha quente. Tipo, também gostou. E eu não fiz nada disso ainda. Estou morrendo de preguiça. Não, pior, gente, que daí como já passou um tempo, a gente acabou até jantando novamente, sabe? Ai, gente. Mas então agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para Irla, Isabelle e Meire. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Espero que tenham gostado do blog.